Estou aí com o meu xará Tiagão, biólogo de formação, também músico E hoje concluindo, além de biólogo, músico, concluindo hoje o curso de mergulho Mais um mergulho na área aí, depois de passar por alguns terrenos, testes da capacidade Tenho um pouco de dificuldade para concluir Hoje concluí o curso com sucesso Já fala um pouquinho como é que foi o curso dele para vocês Salve, salve a todos O curso foi excelente Hoje estou muito feliz de ter concluído mais uma etapa na minha vida Hoje com a formação em mergulho autônomo Graças a Tiago Santa Rita, que foi o profissional que eu escolhi por referência, por indicação de amigos A gente sempre busca o melhor E Tiago, em termos de técnica, de acompanhamento, de didática, forma de dar aula É totalmente diferenciado para você que busca enveredar por essa área Não só para quem trabalha na área, mas quem busca conhecer o oceano por lazer, por prazer Procure sempre o melhor, e o melhor é o padrão Santa Rita, é o meu xaraqui Não só para quem trabalha na área, mas quem faz a vida Só para quem está no sentido E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.